Bastão, bastão Pega o outro Pega o outro Vou fazer o outro Quando ele, quando ele ganhar Programa Dórico Carvalho ao vivo, direto do Terraços Aqui com o Grupo Raízes do Brasil E esse espetáculo maravilhoso Da Capoeira Vamos ver mais Vou dizer minha mulher Paraná Capoeira Que venceu Paraná Paraná Vamos embora enquanto é cedo Paraná, que de noite eu tenho medo Paraná Paraná, meu Paraná Paraná, terra boa de morar Paraná Vamos embora enquanto é cedo Paraná, que de noite eu tenho medo Paraná Paraná, Paraná Ai, ai, ai Mas São Bento me chama Ô São Bento me quer Ah, mas a roda tá boa Loça já dizer Mas São Bento me chama Mas São Bento me quer Mas São Bento tá querendo Eu não sei o que é, mas São Bento me chama Mas São Bento me quer, mas São Bento tá querendo Eu não sei o que é, mas São Bento me chama São Bento me quer, mas São Bento tá querendo Eu não sei o que é, mas São Bento me chama Mas São Bento me quer, mas São Bento tá querendo Eu não sei o que é Laue, 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 laia Laue, 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 laia Laue, 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 laia A Ciri jogou, jogou, a Ciri pulou, pulou Mas Ciri dançou, deixou, deixa lutar Laue, 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 laia, laia Laue, 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 laia Laue, 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 laia Roda, maravilhosa é essa Que transmite energia Som empolgante é esse E eu canto e que o coro responde Em cada som, em cada toque, em cada ginga Um estilo de jogo Em cada som, em cada som Em cada ginga Um estilo de jogo Laue, 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 laia Laue, laue, laia Laue, 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 laia Laue, 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 laia Ei, Jacaranda Ipe e Ipiquiá Conduru, Massaranduba Pau, Pereira e Jatoba Menino pede licença Para na mata entrar Seguindo o ritual De madeira de leite E bimbao Birimba, birimba Madeira de lei O meu birimbao É madeira de lei Birimba, birimba Madeira de lei Ei, na capoeira Seu bimba foi rei Birimba, birimba Madeira de lei Ei, Ipiquiá É madeira de lei Birimba, birimba Madeira de lei É madeira de lei É madeira de lei É madeira de lei Birimba, birimba Madeira de lei Ei, o meu birimbao É madeira de lei Birimba, birimba Madeira de lei Ei, na capoeira Seu bimba Foi rei Birimba, birimba O meu birimbau é madeira de lei Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Dou um nó, esconda a ponta, Paraná, pra você não desatar, Paraná Chique, chique, moçambi, Paraná, joga pra cima de mim, Paraná Vou-me embora, vou-me embora, Paraná como já disse que vou, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Cungameu, cungameu Foi meu Pai quem me deu E na roda falta falar Onde é meu, onde é meu, foi meu pai quem me deu E adeus, adeus, eu vou me embora Eu vou com Deus, eu vou me embora E adeus, adeus, eu vou me embora E me dê licença, tô indo agora E adeus, adeus, eu vou me embora Eu vou com Deus, é hora, é hora E adeus, 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 eu vou me embora Muito bem, vamos aplaudir aqui Raízes do Brasil, grupo de capoeira formado por professores do IP Alunos e alunas também E a gente se sente feliz em vê-los aqui Mais uma vez, pela primeira vez apresentando aqui seu show E se tem mais a gente quer ver, vamos lá Um sambinho agora Você não me abraçando e eu te abraço, vou só me abraçar quando eu te abraçar Oi, lê, 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 Ei, crioula, ei, crioula, ei, crioula, eu vim aqui pra samba Ei, crioula, ei, crioula, ei, crioula, eu vim aqui pra samba Se essa mulher fosse minha eu tirava da roda, já, já Dava um abraço nele e dizia pra ela chegar Se essa mulher fosse minha eu tirava do samba, já, já Dava um abraço nele e dizia pra ela chegar Chega, oh meu amor, eu vou me embora pra minha Bahia Eu vou Chega, oh meu amor, eu vou me embora pra minha Bahia Eu vou Lê, 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 baiana, também jogo capoeira Eu também toco berimbau Eu também jogo regional Adeus, adeus, sereia, eu vou me embora Vamos com Deus, nossa senhora Adeus, adeus, sereia, vamos embora Nos dê licença, chegou a hora Adeus, adeus, vamos embora Vamos com Deus, nossa senhora Me dê licença, chegou a hora De ir embora, nossa senhora Muito bem, então nós agradecemos aqui com muito carinho O grupo Raízes do Brasil Que veio aí se apresentar no nosso programa Belo espetáculo, parabéns aos professores, aos alunos Queria lembrar que já no próximo bloco começa a disputa de campeões A última semifinal entre paroquial e lagoa comprida E muita gente, eu tenho certeza Estudantes que estão chegando agora A PIX, talvez não tenham visto o programa ainda Não sabem como funciona Então é o seguinte Todo mês, no programa da disputa de bairro Sai um campeão Esse campeão, o bairro ganha Um documentário lá Que a gente faz com muito carinho Dentro de breve estará sendo feito o da lagoa comprida E quando temos quatro campeões Nós fazemos semifinais e finais Para saber quem é o campeão do semestre No semestre passado O campeão foi o bairro Passagem das Pedras E agora nós estamos aqui na disputa Para saber no dia 17 Quem será o grande campeão desse segundo semestre Hoje só tem cobra aqui Gente de altíssimo nível O bairro trouxe tudo o que podia trazer Belo espetáculo Que você não pode perder Daqui a pouco começa com o paroquial Antes disso, vamos ver aqui a nossa Mayara E a galera do MSN O que é que tem a dizer Boa noite uma vez mais, Mayara Boa noite, Dorico A galera do MSN tem muito recado O Anderson manda um alô para Mayara Na Passagem das Pedras Um alô para Dedé Mototáxi Namorada do Sol O Francis Luz Manda um alô para sua tia Luciana A Nália manda um abraço para Xavier Dauba e Sérgio A Elisa manda um alô para toda a galera do paroquial Que está na disputa de bairros hoje Em especial The Sexy Girls Com Regina Lidia Daiane Janarinha E a Beyoncé de Picos Jaqueline Tem muitos fãs dela Wesley Alves Está mandando um beijo Para Valtânia Clarice Gracinha E Mariana Ele diz que ama de coração o programa Em nome de todos Obrigada Wesley O Nilson Produções Manda um abraço Para a Mãe Jerusa E seu Chico No bairro Kunduru E para Silvia Chiquinha No bairro Alto do Morro Também saúda seus filhos E amigos de Picos Um alô para a Idauglácia No canto da Vásia E para o filho Ezequiel Que completou 4 aninhos ontem Um beijo também para Pedro Amparo Joyce E Jean Um abraço para toda a galera Do Alto do Morro O Vanderson Souza Está mandando um grande beijo Para a vó Josina Que completa mais um ano de vida hoje Parabéns dona Josinha Está mandando um grande Estavna Cered Obrigado.